Três histórias de vida, de resistência e luta contra o preconceito e por oportunidades no mercado de trabalho. Trajetórias marcadas por quebra de barreiras e por superação à LGBTfobia. Aos 50 anos, a assessora parlamentar Jessica Taylor já passou, infelizmente, por diversas situações de desrespeito à sua identidade de gênero. Mulher trans, negra, ela conta que em uma consulta médica, foi vítima de preconceito por parte de uma cardiologista. Fui tratada à saúde, acabei piorando porque ela olha para mim e diz, ah, mas você para mim é um homem, você, os seus órgãos são masculinos. E aí eu pergunto, sim, a senhora é uma profissional, eu estou aqui, existe a minha identidade, eu sou Jéssica. Aqui na identidade eu tenho nome e gênero. Ah, mas isso para mim não importa. E aí acaba a gente adoecendo, reproduzindo uma violência que não deveria existir no serviço de saúde, até porque é um serviço que a gente está ali para ser tratada, ser cuidada da saúde, e a gente se depara com esses profissionais despreparados que deviam passar por treinamento e aprender a tratar melhor as pessoas, como deveriam tratar. Situações como essa, consideradas normais e até bobas por grande parte das pessoas, são muito sérias e provocam cicatrizes profundas, segundo Malu Andrade, que é coordenadora do Grupo de Trabalho de Cultura e Juventude. Travesti, ela conta que também já vivenciou momentos que despertaram dores e gatilhos emocionais. Um deles foi durante uma entrevista, onde foi chamada o tempo inteiro pelo pronome masculino. Às vezes a gente se questiona e a gente fica pensando e repensando que tipo de conduta é essa, que tipo de profissionalismo é esse, que preparação é essa que é ofertada para esse trabalho e que não entende a pauta que está sendo ali. Era uma pauta referente à retificação de nomes, de nome e gênero. Então a gente estava falando sobre pessoas que ainda existem com um determinado nome, que sofre por essa questão e vai fazer uma retificação. É uma instituição trans que está fazendo essa promoção de respeito à identidade e aí vem e tem essa abordagem com a gente de forma violenta. Jornalista experiente em assessoria de órgãos públicos e atualmente assessor parlamentar, Pabulo Henrique sofreu com o preconceito e a LGBTfobia em uma das instituições por onde passou. Detalhe, a área era voltada à assistência social. A pessoa vai promover esses direitos para essa população, se essa pessoa que está gerenciando essas políticas públicas, essa pessoa diz para todo mundo que não gosta dessa população. E aí fica a reflexão mesmo de entender como também são esses processos de escolha dessas pessoas para ocupar esses espaços tão importantes. Quem são essas pessoas que estão gerenciando essas políticas? Casos como esses são alguns exemplos do que ocorre com frequência no dia a dia da comunidade LGBTQIAP+. E é para dar voz e vez que o 17 de maio foi instituído como Dia Internacional da Luta contra a LGBTfobia. Em Sergipe, a Lei nº 6.431, de 2008, instituiu o Dia Estadual de Combate à Homofobia. De autoria do ex-governador Marcelo Deda, a lei deve passar por atualização por meio de uma iniciativa da deputada estadual Linda Brasil, para que todos os que pertencem à comunidade LGBTQIAP+, sejam incluídos e não somente os que sofrem homofobia. Delegada experiente, doutora Meire Mansuê, atua no combate aos crimes contra as pessoas LGBTs e relata as ocorrências mais frequentes que chegam ao DAGV, o Departamento de Atenção a Grupos Vulneráveis da Polícia Civil. Ainda nós vimos muitos casos do racismo mesmo, o racismo transfóbico, o racismo homofóbico, o racismo lesbofóbico, ou seja, o racismo LGBTfóbico a todas as pessoas que compõem essa comunidade. A gente também tem registro dos casos de violência física, que são os casos de agressão, ao mesmo a lesão corporal, onde essa comunidade sofre ainda agressão, principalmente as garotas trans, que são profissionais de sexo, elas sofrem bastante ainda, são vítimas de agressões físicas e também do feminicídio. Em sua trajetória à frente do setor, ela destaca que alguns casos emblemáticos de LGBTfobia e feminicídios de mulheres trans marcaram sua memória, e um deles gerou, inclusive, uma mudança na assistência do DAGV às vítimas. A instrumentalização do plantão de gênero aqui no DAGV foi em decorrência ao feminicídio da garota transexual Laysa Fortuna, que foi morta aqui nas proximidades do DAGV. Então, foi um caso muito emblemático, foi um caso muito triste e que marcou a todos aqui do DAGV, da Polícia Civil, e devido a esse caso fatídico, foi implementado o plantão de gênero, devido a uma solicitação, a uma luta do movimento LGBT, que foi conseguido implementar o plantão de 24 horas todos os dias aqui no DAGV. Outro importante ponto de apoio à comunidade LGBTQIAP+, é o Centro de Referência em Direitos Humanos LGBTI+, localizado no edifício Estado de Sergipe, o Maria Feliciana, no centro da capital. Joselita Lima, assistente social da instituição, explica os serviços que são ofertados por aqui. Nosso atendimento aqui se dá mais através da emissão da carteira de identidade, que a gente tem um posto aqui avançado, justamente já para pensar na situação de um maior acolhimento, de buscar outras necessidades através dessa demanda, que ele quer a identidade, mas através da identidade surgem umas outras propostas, que a gente vai observando e vai fazendo o encaminhamento para as redes. Seja pessoalmente ou via aplicativo de mensagens, é possível receber orientação e realizar o agendamento de serviços, como por exemplo, o que inicia o processo de registro do nome social. O centro funciona das 8 às 12 e das 14 às 18. Aqui no edifício Estado de Sergipe, décimo primeiro andar. O nosso trabalho se dá através do acolhimento. A porta aberta, então a gente atende através das redes sociais. O maior contato é o WhatsApp e presencial também. O presencial se dá mais depois do agendamento através do WhatsApp, Instagram e de outros contatos.